Caravela portuguesa, movimento é obsceno Cuidado boy, sento o parafuso Tanto que o braço dói, sempre que escrevo por impulso Na cidade dos heróis, mete o carapuço Porque tu sabes quem foi, quando há espaço para intrusos Não te obrigo, mas conduzo-te no caminho mais confuso Não recuo, estás sozinho, opta por Não dás trilho, opta-puz Corta as luzes, aqui vê-se melhor no escuro Sente só os óculos, escuso Não aceito cenas à toa, mas também nunca recuso E se houver merda da grossa, sabes quem beija o cachuz Tanto azeite no Rap Tuga, que hoje em dia só duzo Que putas nesses concertos, são virgens só de abuso Baia, vou drop à versa até que o rap caia Em alto mar eu sei que pesca raia Só para afundar aquele cueco traia Ou desmaia sem saber se é demais Estou para sempre neste estado Nunca me vendo, muito menos sou emprestado Safo que gente, que o que escrevo devo estar bem no centro deste charco 100% Tenho gostado, nem comento esses fracos Então agarro o beat com a garra, que impede a tempo As carro a ir-te para a cara, sinceramente Para estar a ouvir-te cagava e era mesmo sentado Abre garrafas com o meu caderno à frente Sem sequelas, estou em cena, sou veneno Caravela portuguesa, movimento é obsceno Com a vela bem acesa, estou presente no terreno Como o mundo é pequeno e o sistema é Ninguém revela segredos Mas estás para ver armado em quê? Nunca fui nada de jeito Uma cena é falar mal, outra é não me ter respeito Vindo de gente como tu, isso é suspeito Passam vida a lambecus, não é feitiço, isso é defeito Isso é de fake Puta que o pariu, eu bem me take A Tuga nunca viu, rimas como eu tenho feito Supa dupla skills, puxa dos pavios Fumo e não esvazio, sento o meu bafio Sento o meu vazio Agora entro mesmo para matar o som Beat do amor Queima fita como quem que me chamou Assim tá bom Com os pessoas ainda tenho que ensinar como Puto esburros e nem venho citar nomes É sim, então Rap, beats, copos, vim, ótimo É que os gritos logo vim, morbido Certo é que só sim, sinto sóbrio Só espero o fim quando estiver próximo Não nego um brinde enquanto tiver sócios Isso é óbvio Caramela portuguesa, movimenta em obcheco 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 Caramela portuguesa, movimenta em obcheco